Olá, eu sou Thiago Carvalho e neste episódio vamos discutir um pouco sobre os avanços e as novidades na nutrição para pets no Brasil e ao redor do mundo. Este episódio faz parte da nossa série sobre o mercado pet brasileiro e tem como patrocinador Equilíbrio, a linha de alimentação super premium que utiliza o que há de mais atualizado na ciência da nutrição animal para criar fórmulas de alto desempenho. E para enriquecer nossa troca, teremos como convidados o Dr. Fábio Teixeira, médico veterinário com mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, professor e orientador do Programa de Pós-Graduação Estricto Senso em Clínica Veterinária da FMVZ USP, coordenador do curso de pós-graduação Lato Senso em Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos da Anclivepa São Paulo e presidente e membro fundador da Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal. E a Amanda Arsoli, médica veterinária, pós-graduada em Nutrição de Cães e Gatos e atualmente coordenadora de capacitação técnica da ADM. Olá, Dr. Fábio, olá, Dr. Amanda, sejam muito bem-vindos ao VetSmart. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês e vai ser um prazer, acho, conversar sobre esse tema tão importante no momento, né, os avanços da nutrição. Com certeza. Obrigada também pelo convite. Imagina. Antes da gente conversar sobre as novidades, eu quero muito que vocês tragam uma contextualização de como que foi a história da nutrição animal até a gente chegar no dia de hoje. Vamos lá, isso é longo, né, mas tentar pontuar acho que alguns aspectos mais relevantes aí nessa história, né. Eu sempre brinco que todo mundo come, então acho que a nutrição desde sempre existiu. Pensando no desenvolvimento de alimentos mesmo, né, isso começou ali há muito tempo, 1860 por ali, com produtos, pensando em comercializados, né, com alimentos inicialmente com biscoitos, com bolos para cães, né, então tudo isso fora do Brasil, né. Ali tem alguns dados que falam um pouco sobre Reino Unido, começando a trazer algumas coisas quanto a isso. Então, depois isso evoluiu, né, para o desenvolvimento dos alimentos úmidos, né, a gente tem esse conceito de que o alimento úmido é pouco utilizado, mas antigamente ele era muito utilizado, né, foi a base inicial ali, tanto que algumas pesquisas, né, para o avanço do desenvolvimento científico, eles usavam muitos alimentos úmidos naquela época. E aí, quando a gente começa a entender um pouco o histórico mesmo da coisa, a gente vê que alguns fatos da história, que às vezes a gente não liga muito, né, com nutrição, mas, por exemplo, quando aconteceram guerras ali, aquelas coisas, os alimentos úmidos perderam um pouco de espaço, inclusive por disputa por material mesmo, né, para fazer as latas, eles usavam aquilo para outras coisas. E aí, a partir dali, começou-se a desenvolver os alimentos secos, né, e percebeu-se que os alimentos secos eram uma opção muito boa, né, muito interessante para a conservação, para a nutrição, e teve esse boom de desenvolvimento aí dos alimentos secos, que é o que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, como sendo mais frequente, né, o uso dos alimentos secos para cães e gatos, e, a partir dali, o grande desenvolvimento de fórmulas, de pesquisas, desenvolvimento aí de ingredientes voltados para a nutrição especificamente de cães e gatos. Então, são algumas décadas aí de desenvolvimento até chegar no que a gente tem hoje, que é um grande mercado da nutrição de cães e gatos. Perfeito. Eu acho que a evolução da nutrição ocorreu num boom em pouco período de tempo. Acredito que, numa época, os tutores, eles visavam muito a questão de preço do que qualidade. Então, era muito comum que a gente fosse em pet shops e aí teria aquelas rações a granel, toda estocada de maneira errada, com exposição solar, e os animais, eles eram muito nutridos por esse alimento que não tinha muita qualidade, não era visado muito a questão do natural, etc. Quando que começou a sociedade a enxergar a importância da nutrição na qualidade de vida dos animais? E hoje, também, a gente tem muitas fórmulas, né? Filhote, adulto, a gente tem linhas mais específicas voltadas para alguns cuidados de algumas doenças. Quando que isso tudo começou? Essa importância que hoje a gente dá para a nutrição dos pets? É legal você ter falado isso, né? Dessa visão do proprietário, do tutor, né? Até o nome mudou, né? Antes era o proprietário, agora o tutor, o pai do pet, né? Então, tudo isso vem evoluindo muito. E aqui no Brasil, até pouco tempo, né? Se a gente for pensar em cronologia mesmo, os animais viviam, né? No fundo do quintal, ali comendo o resto do que a família comia. E era literalmente resto, né? Então, ah, sobrava e ia para o cão, né? Tem ali alguns momentos em que se cozinhava para o pet, mas era o cozinhar aquele, o fubá com alguma coisa ali, né? Que a gente tem aquelas histórias da avó que fornecia aquilo. E aí, com o tempo, com essa industrialização dos alimentos, essa busca por qualidade nutricional, os alimentos foram ganhando um espaço maior, né? Tanto pela praticidade como pela qualidade. Então, acho que a sociedade começou a enxergar que o alimento comercial, né? O que todo mundo chama de ração, traria os benefícios nutricionais para aquele animal. Então, não precisaria mais ter aquele trabalho de cozinhar o fubá ali, aquelas coisas que se fazia antes. E aí, começou a ganhar um espaço isso no dia a dia das pessoas, né? Então, eles iam lá, compravam os alimentos das pessoas e os alimentos dos pets. E aí, o mercado começou a ter essas possibilidades. O alimento a granel, o alimento que é vendido no mercado mesmo, né? De alimentação para humano. E com isso, acho que com a profissionalização desse mercado, com a busca por mais qualidade, com a segmentação, né? O alimento econômico padrão, prêmio, super prêmio, né? Com tudo isso, começou-se a ter mais segmentações e mais diferenciação. E isso é bem recente, se a gente for pensar. Talvez nos últimos 20 anos, 30 anos, que isso começou realmente a ter uma grande presença, né? Nas famílias, essa busca. E aí, com essa evolução, né? Da busca da sociedade, das pessoas por melhores alimentos, cada vez o mercado foi criando mais segmentos, né? Então, alimento para a separação entre filhote e adulto era o mais clássico. Depois começou com os alimentos para diferentes fases da vida, alimentos para diferentes condições. Depois começaram os alimentos para tratamento, né? Os coadjuvantes. Então, cada vez percebeu-se a necessidade de mais diversidade de alimento. E para a gente, né? Enquanto médico veterinário, isso também é bem interessante, porque a gente tem a possibilidade de observar o que aquele animal especificamente está precisando, né? Como que eu individualizo a nutrição. Isso é uma coisa que a gente tem buscado bastante fazer, trazer essa discussão. Como que eu individualizo a nutrição para aquele paciente. E dentro do mercado, as pessoas enxergam muito que, ah, é uma ração, ponto. Eu não consigo individualizar com isso. O mercado está trazendo essa possibilidade para a gente, né? Cada vez com mais possibilidades, com mais alimentos disponíveis. E aí você vai ver, ah, para esse animal é mais interessante esse alimento aqui, que ele tem esse perfil. E para a gente, enquanto veterinário, também é interessante ir além do rótulo. Então, ah, esse alimento ele é para idoso, mas talvez eu possa usar em uma determinada situação para um adulto mais jovem. Então, acho que ter tudo isso no mercado para a gente, enquanto veterinário, é muito bom. E para o proprietário, né? Para o tutor ali desse pet, isso vai ser bem interessante. Até para ele também ir entendendo qual linha de alimento mais está... Faz mais o match ali com aquilo que ele acredita e o que ele busca de possibilidade de alimentar o pet dele. É muito interessante esse processo de unificação, né? Que a nutrição tem trazido hoje para o mercado. E, doutora Amanda, eu queria muito saber de você. Qual é a importância da pesquisa para elaborar essas formulações tão específicas hoje para cada pet? Porque é muito interessante que o tutor hoje, ele se fideliza muito numa fórmula e segue essa fórmula, assim, ao longo da vida do pet. E até para substituir depois por uma outra marca, uma outra fórmula, é complicado, né? Então, de onde começa esse estudo? Qual a importância do estudo na formulação dessas rações que estão cada vez mais únicas? Como que funciona esse processo de pesquisa? Perfeito. É muito importante, quando a gente fala de cães e gatos, entender as particularidades da espécie, né? No desenvolvimento de um alimento. Então, a gente precisa entender o perfil nutricional que cada espécie precisa receber. E aí, a gente entra muito também nesse ponto que o Fábio trouxe, né? De entender as particularidades da fase de vida, de filhote, adulto, sênior. Quando a gente está falando de um alimento para um cão filhote, por exemplo, a gente tem que ter essa preocupação com o alimento com teor de proteína mais elevado, pensando no desenvolvimento, com mais energia, para oferecer ali as calorias necessárias para esse filhote. Para o idoso, por exemplo, a importância do cuidado da articulação. Então, é muito importante estar alinhado, né? As pesquisas mais recentes, as diretrizes nutricionais que nós temos, e baseado nisso, conhecer muito bem a espécie para desenvolver um perfil nutricional adequado, né? Um alimento adequado para aquele estágio de vida, para aquele momento que aquele cão ou aquele gato está. Perfeito. E quando a gente fala sobre essas formulações, a gente sabe que a equilíbrio, ela tende muito a apresar pela qualidade dessas formulações. E dentro desse contexto, os estudos também são bem avançados. Como que funcionam as pesquisas lá na equilíbrio? Como que eles identificam essa qualidade? O que eles podem oferecer? O que está faltando no mercado? E às vezes, opa, a gente consegue enxergar essa possibilidade de incluir isso. Como que funciona esse processo lá? Perfeito. Então, hoje o primeiro passo é a gente entender as tendências do mercado pet, né? Então, baseado em pesquisas, em levantamento de dados. Então, entender também o que tem de mais novo no universo da nutrição de cães e gatos, e também o que os tutores, o que os animais vêm necessitando. E aí, baseado nisso, hoje, dentro da equilíbrio, nós temos parceria, nós temos uma fábrica, um centro de inovação, que também faz toda a parte de estudo, de pesquisa, de entender, de fazer os testes de palatabilidade, de digestibilidade, para entender o quanto os cães e gatos vão aceitar aquele alimento que está sendo desenvolvido. E não só isso, parceria com grandes universidades, como a Unesp de Jabuticabau, que nós temos a parceria. Então, sempre a gente conta com o que tem de mais recente da nutrição de cães e gatos, atrelado a um grupo de pesquisadores que nós temos também, né? No nosso centro de inovação, então, médicos veterinários, zootecnistas que trabalham realmente em trazer o mais avançado da nutrição de cães e gatos, consolidando em um alimento para cão ou gato, de acordo com o seu estágio de vida, a sua necessidade nutricional. Novamente, eu digo o quanto é interessante, o quanto a nutrição tem evoluído ao longo desses anos, né? Hoje a gente vê muito investimento e uma coisa que o Fábio falou e que eu quero até trazer aqui como contexto é que o mercado de nutrição animal segue muito o que o mercado de nutrição humana também está trazendo, né? Então, quando a gente olhava lá para trás, os aspectos humanos mesmo, não tinha tanta atenção com qualidade de alimento. Alguns produtos ultraprocessados eram super comuns na casa de muitos brasileiros. Eu acredito que isso refletia também, era um ponto que a gente estava conversando, sobre como eram as formulações na década de 90 e como são as formulações de hoje. E eu queria entender de vocês qual a principal diferença daqueles alimentos que a gente encontrava de maneira super superficial. Além disso, a ração era quase um bem, um luxo para o pet, né? Como o Fábio disse, era mais sobra de alimento, etc. Então, qual a diferença mais notável que a gente vê entre as formulações das rações da década de 90 para as de hoje? O que é mais impactante para vocês? É, eu acho que muita coisa mudou, né? E como a Amanda comentou, né? A pesquisa foi se desenvolvendo muito na nutrição de cães e gatos nos últimos anos. Então, quando a gente pensa na nutrição animal, por muito tempo o foco era animal de produção porque eles são utilizados para o desenvolvimento de alimentos para humanos, né? A alimentação do cão e do gato, né? Que são pets, ela é muito voltada para a expectativa de vida, qualidade de vida, para prevenir e tratar algumas doenças. Então, nesse sentido, tudo isso começou muito recente. Então, os alimentos antes, os antigos, né? Aqueles, nos primórdios da alimentação do cão e do gato, eles eram voltados para alimentar, simplesmente para manter o animal vivo, né? Assim, dar comida para eles. Conforme as pesquisas foram sendo desenvolvidas, as etapas de definições de diretrizes nutricionais, o que o animal precisa receber na alimentação, esses alimentos foram evoluindo com foco muito mais em nutrir, né? E aí, foi-se buscando cada vez mais esse aspecto de tornar um alimento completo, equilibrado, né? Essa relação entre quantidade de nutriente, caloria, tudo isso foi sendo cada vez mais aprimorado. Atualmente, eu acho que o grande diferencial que a gente tem hoje, né? Comparando com antigamente, é que o processo de fabricação, ele vem sendo muito estudado. Então, fazendo esse paralelo da alimentação humana para alimentação pet, quando a gente fala de alimento processado para humano, tem toda uma conotação negativa, né? E quando a gente fala de alimentação para cão e gato, é um processo diferente que melhora o alimento, né? E não necessariamente ele vai piorar o alimento, como a gente tem esse conceito vindo da alimentação humana. Então, muito estudo em cima de processamento vem sendo desenvolvido, inclusive aqui no Brasil, né? Para melhorar cada vez mais o processo de fabricação dos alimentos para os cães. Então, isso eu acho que é um aspecto bem positivo, que evoluiu muito nos últimos anos. E a seleção de ingrediente. Então, cada vez buscam-se mais ingredientes de melhor qualidade, trazendo esse aspecto de como nutrir bem o cão e o gato, como processar bem o seu alimento, para que ele seja palatável, né? Porque o gato e o cão aceitem esse alimento, para que ele nutra adequadamente, né? Traga uma nutrição adequada para esses animais, com expectativa de vida mais longa, com uma qualidade de vida maior, e trazendo os atributos que o proprietário desse animal, que o tutor, ele busca, para que esse alimento possa fazer parte ali da família, né? Porque querendo ou não, o cão e o gato, eles são os membros da família, eles têm que comer junto e está todo mundo ali nessa busca por uma alimentação mais saudável e adequada. Perfeito. E você, doutor Armando, o que você acha de mais interessante hoje que a gente tem na nutrição, que antes era muito, né, ali deixada, no cantinho, e hoje ela é central mesmo, dentro dos lares? Eu acho que um dos pontos é a questão da especificidade. Hoje a gente, né, se a gente volta para o passado, a gente não encontrava, por exemplo, alimento para raças específicas. E hoje a gente já encontra essa disponibilidade, entendendo a particularidade daquela raça em questão, entendendo que é um cão braquiocefálico e que ele precisa de um grão adaptado para a sua mastigação, entendendo que é um cão que tem pelagem longa e precisa de um alimento enriquecido, com zinco, biotina, enfim, com vitaminas que auxiliam na contribuição do pelo e da pelagem. Então, nos alimentos de antigamente, como o Fábio bem mencionou, que era focado em nutrir, em alimentar aquele animal, hoje a gente já vê o foco na nutrição ótima, de oferecer além, né, nutrir, mas também com benefícios. Então, a gente vê inclusão de extrato de yuca, para a inclusão ali, para a redução do odor das fezes, pensando que hoje o tutor e o seu cão tem, e o seu gato também, né, tem um contato mais íntimo, então o odor, né, o tutor não quer aquelas fezes mal cheirosas. Então, acho que hoje a inclusão de ingredientes funcionais é também um grande diferencial que a gente encontra, pensando não só no benefício para o animal, mas também tem muitos ingredientes funcionais que contribuem para a preservação, para a qualidade do alimento, então para também, para os dois lados, tanto para o alimento quanto para o pet. E quando a gente fala do portfólio de alimentos da Equilíbrio, um grande diferencial que a gente tem nos alimentos para cães é o selo beta-biofactor, que é a beta-glucana purificada, e que diversos estudos já trazem a importância da beta-glucana, ela tem uma função ali de fibra no nosso alimento, de auxiliar na imunidade do pet, no controle da musculatura, e para os gatos, a gente traz, né, a gente sabe a importância das bolas de pelo, que os gatos acabam, né, fazendo aquela higienização constante, né, e acaba ingerindo pelos, então a gente traz o selo Airball Control, que também auxilia na eliminação de forma mais adequada essas bolas de pelo que os gatos tendem a formar. Então é um alimento super prêmio, que se preocupa com oferecer benefícios atrelados à espécie ali, e trazer o que tem de mais atualizado. Perfeito, é muito interessante falar sobre essas fórmulas mais funcionais, porque a gente vê que a ração hoje não é só nutrir, além disso, ela tem muita intenção de trazer qualidade de vida, longevidade, que é uma coisa que o Dr. Fábio também falou aqui, mas hoje a gente sabe que a gente vive numa busca constante em alimentação mais natural, e isso, consequentemente, a gente também vê muito no mercado pet. O que eu acho que é importante, né, a gente reforçar, né, como a Amanda estava comentando, que a nutrição, ela vem sendo, o alimento, né, ele vem sendo desenvolvido não só, como você falou, para nutrir o animal, mas para trazer todos esses aspectos tecnológicos, né, e dentre as questões tecnológicas, tem o desenvolvimento de formas de manter com que esse alimento esteja bem conservado durante todo o seu período de validade. Eu acho que isso é legal para quem está em casa entender, né, quando a gente fala de conservante para alimentação humana, tem, de novo, uma conotação muito negativa, para alimentação do cão e do gato, esses conservantes que são utilizados, na verdade, eles são antioxidantes, eles têm o princípio de evitar que os nutrientes que estão ali vão se perdendo ao longo do tempo. Então, isso é fundamental, né, e aí as pessoas, às vezes, falam, né, mas a ração é ruim porque ela dura muito tempo, então não deve ser algo bom, né, já que dura muito tempo. Um dos motivos dela durar muito tempo não é só a presença desse tipo de componente, é o fato de ser um alimento seco, né, então, como ele é seco, ele vai durar mais tempo, né, e não é a presença desses itens que vai fazer, necessariamente, essa conservação. Esses itens, eles têm o papel, principalmente, de antioxidar, de evitar que esse alimento vá se deteriorando ao longo do tempo. Para evitar essa deterioração, então, tem tanto os antioxidantes sintéticos como os antioxidantes naturais. Ambos podem ser utilizados na alimentação do cão e do gato, tem muito estudo, né, para os dois segmentos, mostrando que eles são possíveis de serem utilizados, que eles são seguros para serem utilizados na alimentação, e especificamente em relação aos que são chamados antioxidantes naturais, eles têm a vantagem, né, que o público, né, que o proprietário, que a sociedade, eles aceitam um pouco melhor a presença desse tipo de antioxidante. E aí, o que ele vai fazer no alimento? Ele vai evitar que, por exemplo, as gorduras, que os ácidos graxos, que algumas vitaminas se percam durante esse processo de validade do alimento. Alguns antioxidantes também, eles podem ter benefícios não só para o alimento, né, não só um benefício tecnológico no alimento, mas também um benefício para o animal, né, trazendo, dependendo do antioxidante que foi utilizado, até um efeito antioxidante orgânico também. Então, a presença desse tipo de aditivo no alimento, ele é muito importante, né, tanto o sintético como o chamado natural para os dois segmentos. Perfeito. Infelizmente, a gente vive uma época em que a gente é exposto a muitas informações, e os tutores, por falta de conhecimento, às vezes acabam absorvendo muito dessas informações de profissionais, às vezes, que não têm um argumento tão relevante, tão científico, mas que para eles é lei, é ciência. E um desses pontos é sobre a alimentação seca, que tem muita fake news espalhando por aí, e muitos tutores, às vezes, têm medo de dar essa alimentação seca, e eles querem já partir para algo mais natural e tudo mais. Qual é a importância do médico veterinário hoje em trazer essa conscientização sobre essa tecnologia, sobre essa evolução da pesquisa hoje na alimentação seca, e como o médico veterinário pode passar isso para os tutores de uma forma que seja mais assertiva? O que você acha, doutora Amanda? Perfeito. Primeiro ponto é realmente esse médico veterinário, ele buscar informações científicas, né, validadas, né, hoje o mundo digital tem um monte de coisa na internet, mas a gente sabe que tem muita informação incorreta. Então, o médico veterinário, ele precisa estar ali naquela constante atualização, indo atrás de informações, né, participando de cursos, simpósios, para levar no seu atendimento mais atualizado, né. E baseado nisso, né, ali no atendimento veterinário, ele entender, né, o que o tutor está trazendo como necessidade, e o que o animal precisa, de fato, né, também entender a necessidade do pet. E aí, atrelado a isso, ele vai orientar o alimento mais adequado, né. É importante quando a gente fala de alimento comercial, superprêmio, a gente está falando de um alimento completo, balanceado, suplementado, em que o pet, ele não tem necessidade de nenhum outro alimento no seu dia a dia, né. Não há necessidade de incluir algum outro complemento, né. Claro que a gente sabe que tem os petiscos, os agrados, mas é importante que o tutor, ele tenha conhecimento que quando ele investe num alimento superprêmio, né, e aqui a gente traz a linha equilíbrio como foco da nossa discussão, ele está investindo num alimento de altíssima qualidade que vai promover benefícios ali. Então, é importante que o médico veterinário, ele esteja pronto, e para que ele esteja pronto, ele precisa buscar essa bagagem, essas informações, se preparar, entender a necessidade sempre do animal, e também o que o tutor traz ali como um desejo de trazer de mais específico para o seu pet. É isso, né, complementando aqui o que a Amanda estava comentando e puxando uma coisa que você comentou que é interessante, na ciência a gente chama isso de viés de confirmação, né. A pessoa, ela acredita naquilo e ela quer ouvir aquilo. Exato. Então, se ela está na internet, se ela está no Instagram, e ela vê aquela informação que é o que ela acredita, ela vai começar a seguir cada vez mais aquilo, ela vai acreditar mais naquilo, e na verdade ela está só confirmando aquilo que ela já acreditava, independente da ciência que está ali por trás, né. Então, acho que a nossa busca enquanto veterinário é, como a Amanda falou, buscar as informações, saber onde buscar essa informação. Então, hoje a gente tem, por exemplo, no Brasil, o Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, a gente tem uma sociedade brasileira de nutrição e nutrologia de cães e gatos, onde as pessoas podem tentar buscar informações, e nas universidades que fazem pesquisa, e está muito, cobrando, inclusive, da indústria, né, esses resultados de pesquisa, de trabalhos, para que embasem todas essas informações que são divulgadas. Acho que para o veterinário, ele tem que dar um passo além do que só repetir uma informação que ele viu em algum lugar. ele tem que ser a referência para o proprietário, para o tutor do cão e do gato, e para ele ser essa referência de informação, ele tem que buscar essa informação de maneira adequada, né. E a gente tem também pesquisas, né, mostrando que ao longo do tempo, os proprietários, eles foram tendo uma diminuição nessa, nesse uso do médico veterinário como sendo a ferramenta de informação. Antigamente era o veterinário o centro disso, hoje essa disputa com a internet, né, principalmente com as redes sociais, faz com que o veterinário, ele fique um, começando a diminuir um pouco o papel central dele de ser o formador de opinião para o proprietário. Então, acho que o veterinário tem que buscar cada vez mais isso, e o que você falou, acho que é muito importante, né, ele ser essa referência de informação mesmo. É, perfeito. Às vezes a gente observa que os médicos veterinários, eles mesmo não são detentores da informação, e muitas vezes até concordam com muitas pseudociências sobre diversos assuntos dentro da medicina veterinária. Então, novamente para reafirmar, a capacitação profissional é um aspecto muito importante. Contínuo, né? Contínuo. Até para que o indivíduo tenha confiança naquilo que ele está falando, e também passar essa confiança para o tutor. Porque tem muita gente que está falando muita coisa ruim, mas tem confiança naquilo que fala, e acredito que isso que dá tanto impacto hoje em dia. Mas vamos falar sobre coisa boa agora. Vamos falar sobre as inovações hoje da nutrição, vamos falar sobre o mercado hoje que tem evoluído, graças às ciências, graças aos investimentos. E quando a gente observa hoje o mercado, a gente vê que, apesar de ter muitas diversidades hoje, ainda tem muita coisa boa que pode adentrar hoje no mercado. Dentro da perspectiva de vocês, o que vocês consideram que pode ser uma inovação hoje na nutrição, que ainda não existe no mercado, mas que pode ser um indício de que vamos começar para algo a mais do que a gente já tem hoje. Eu acho que, pensando em pesquisa, né? A gente tem algumas áreas centrais que estão em desenvolvimento científico, que provavelmente em breve vão estar cada vez mais aplicados nos alimentos comerciais mesmo, né? Então, a área da microbiota intestinal, acho que é um cenário que está em grande expansão na ciência. Então, hoje a gente tem congressos com áreas específicas, com momentos específicos, para discutir microbiota intestinal do cão, do gato, o impacto disso na saúde, e como a nutrição pode interferir nisso, como ela pode melhorar essa microbiota intestinal. Isso já vem sendo aplicado um pouco nos alimentos, mas tem muita coisa ainda em desenvolvimento. Acho que um outro aspecto também, que acho que cada vez a gente vai observar mais na indústria, né? Aplicando nos alimentos, deixando isso disponível no mercado, são os aspectos de sustentabilidade, né? Então, eu acho que por muito tempo focou-se em nutrição do cão e do gato, nessas tecnologias, agora os estudos estão olhando para isso, de que forma manter esses animais bem nutridos, com toda essa tecnologia que já se desenvolveu, e de maneira sustentável. Então, como os ingredientes podem ser melhor desenvolvidos, como que a gente vai buscar fórmulas de melhor sustentabilidade, e aí isso abre um leque gigante também de desenvolvimento, desde a seleção do ingrediente até a seleção da embalagem que o alimento é feito, tudo isso vai passar, eu acredito, nesses próximos anos aí por bastante mudança. Perfeito. E você, doutora Amanda, o que mais te empolga do futuro da nutrição? Eu compartilho da mesma opinião do Fábio, essa questão da microbiota intestinal é bem importante, porque hoje até trazendo um pouquinho já para a nossa realidade, falando do portfólio equilíbrio, hoje a gente já também tem essa preocupação, incluindo os pré e probióticos, que é algo bastante inovador, enfim, que realmente os tutores buscam isso, então a gente já traz essa preocupação da preservação, da saúde intestinal do animal, a questão da sustentabilidade é um ponto muito importante, então também trazendo para a nossa realidade da indústria, hoje a gente tem a nossa preocupação com as embalagens, dela ter ali um retorno sustentável, desde a produção até mesmo quando o animal já concluiu ali o consumo do alimento, então são coisas que a gente já sabe que vai cada vez mais se tornar crescente, que a gente já está trazendo para o agora. E acredito que essa inclusão de ingredientes funcionais que tragam benefícios para a saúde do pet, hoje cada vez mais o doutor quer que aquele cão ou aquele gato viva por muitos anos ao seu lado, então como que eu mantenho esse meu companheiro por muitos anos? Claro, o alimento é só uma parcela, que ele tem que ser acompanhado por um médico veterinário, tem que ter a manutenção do peso saudável, tem que entender o quadro clínico desse animal, mas o alimento pode contribuir muito aí para a senioridade desse animal, e quando a gente inclui ingredientes que trazem benefício para a saúde desse pet, eu acredito que isso é um ponto que a gente vai começar cada vez mais ver no futuro, essa preocupação já é e vai se tornar crescente. Doutor Fábio, doutora Amanda, muito obrigado pela presença de vocês, foi um bate-papo hiper mega enriquecedor, eu acredito que isso gerou muita conscientização, tanto por parte dos tutores, quanto por parte dos médicos veterinários, principalmente, que vão estar aí na linha de frente para gerar conscientização, para gerar conhecimento, e só tenho que agradecer mesmo pela presença de vocês hoje. Eu que agradeço mais uma vez o convite, acho que sempre que a gente tem essa oportunidade de tentar abrir um pouco o leque de discussão, abrir um pouco a mente em relação à nutrição, acho que isso é sempre muito bem-vindo, para que as pessoas entendam um pouco mais e conversem um pouco mais sobre a nutrição. Então, obrigado e parabéns pelo evento. Obrigada pelo convite, e agradeço também a iniciativa de levar informações corretas, de disseminar sobre o universo da nutrição de cães e gatos para o grupo médico veterinário. Doutora Amanda, e falando em muitas novidades por aí, eu sei que a Equilíbrio está com uma iniciativa muito bacana para médicos veterinários especialistas em nutrição animal, que é sobre o Clube de Especialistas Equilíbrio. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? Exato, é uma super novidade. O Clube Especialistas Equilíbrio, ele consiste em uma plataforma, mas é uma plataforma direcionada para médicos veterinários, onde esse profissional vai encontrar conteúdos técnicos, que foi o que a gente conversou bastante aqui, videocaches, podcasts, tudo com foco dentro desse universo da nutrição de cães e gatos. Calculadora, então muitas vezes o médico veterinário vai prescrever ali o alimento, e precisa saber a quantidade adequada do alimento. Então, quando a gente está trabalhando a nossa linha Equilíbrio, ele está prescrevendo um alimento da linha Equilíbrio, ele consegue já ali no atendimento informar quantas gramas por dia o animal deve consumir. E além disso, a gente tem um clube de benefícios para esse profissional que se cadastrar na plataforma. Então, no momento em que ele realizar uma prescrição dos nossos alimentos da linha Equilíbrio, e ele enviar uma foto dentro da plataforma, ele já está participando desse clube de benefícios. E o que consiste? Ele pode trocar esses pontos que ele vai acumulando por ingressos em congressos, que é muito importante, promovendo aí o estudo, a ciência, e também benefícios, materiais que vão auxiliar no seu atendimento no dia a dia como médico veterinário, e também benefícios pessoais. Então, tem um leque de benefícios lá dentro da plataforma. Convido a todos os médicos veterinários a se inscreverem, a conhecerem o portal, para que esteja cada vez mais atualizado aí no universo da nutrição de cães e gatos. E aí, para quem tiver interesse, o QR Code vai estar aparecendo aqui no canto da tela, e na descrição do vídeo também vai ter a URL de acesso. Perfeito. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Esse episódio tem o patrocínio da Equilíbrio, e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos, relacionados e uma série de conteúdos, estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora, todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá, você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências, e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.